A gente faz a venda em quatro fases, né? Tem atração, tem relacionamento e conversão. Só que eu vou quebrar a fase do relacionamento em duas partes. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, eu tenho a atração. A atração, basicamente, é anúncio. Aqui é tráfego. Depois disso, eu venho pra cá. Aqui é a fase da primeira conversão. Daqui pra cá, é o cara clicar no anúncio. Primeira conversão, ele deixar o contato. Eu vou pedir o contato dele. Pra ele ir para o relacionamento. Aqui é relacionamento. É onde eu vou explicar. Eu vou explicar pra ele. Só que aí, quando ele falar, Nossa, que interessante. Você vende isso? Alguma coisa assim? Aí ele cai na fase da segunda conversão. Que é comprar. Se ele passar dessa fase, ele compra. Quando ele compra, eu jogo ele pra cá. Como? Pedindo a recomendação e reinvestindo o dinheiro. Então, vamos definir como que eu tenho aqui essa separação das fases. Atração é fazer anúncio. Então, aqui é anúncio. Tráfego. Anúncios. Aí, aqui, ele vai pra uma etapa que eu tô tentando converter ele pela primeira vez. Quando que ele converte? Quando ele dá o contato dele. Ele fala, cara, clicou no anúncio e agora ele vai dar, liga pra mim. Pô, legal. Interessante isso daqui. Gostei. Eu quero saber mais sobre isso. Então, aqui é o contato. Daqui pra cá é contato. Daqui pra cá, ele deixou o contato e ele converteu. Agora, eu vou me relacionar com ele. Eu vou ligar pra ele, vou mandar e-mail, vou mandar mensagem no WhatsApp. Aí, daqui pra cá, é o interesse na compra. Aqui, ele fala, pô, legal isso. Então, eu começo a oferta. Então, daqui pra cá é a transição de estou ensinando ele e agora estou vendendo pra ele. Ok? É a transição. Então, vamos botar aqui a oferta. Aqui, eu começo a fazer a oferta. A oferta tá aqui, né? Aí, eu falo o benefício do produto, quanto que é. Aí, ele compra. Daqui pra cá, é a compra. Por quê? Porque eu vou reinvestir o dinheiro e vou pedir recomendação. Pra ele recomendar pros amigos. Ele comprou. Tá? Então, daqui pra cá é a compra. Então, vamos de novo. Anúncio pra primeira conversão. Clique. Ele clicou. Aí, aqui, eu estou tentando converter ele. Pegando o contato dele. Converteu? Contato. Relacionamento. Agora, ele falou. Eu quero saber mais. Me fala mais sobre isso. Legal. Falo sim. Aí, eu explico. Uma dada hora, eu sinto que ele tá preparado. Aí, eu falo. É... Você permite que eu te apresente o produto? Pra que você saiba se é pra você ou não? Permito. Oferta. Aí, aqui, eu tô tentando vender pra ele. Aí, ele compra. Ótimo. Reinveste o dinheiro e peço recomendação. Isso daqui é o processo de vendas. O tempo todo. É contínuo. Não para. É contínuo. Não para. Ok? Então, isso daqui é onde você tem que colocar os seus post-its. Isso daqui é design e thinking total. Você vai ter uma folha dessa daqui. Simples demais. Atração. Primeira conversão. Relacionamento. Segunda conversão. Quais as fontes de tráfego? Você vai botar post-it. Isso daqui é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem aqui. Por quê? Porque em uma folha, com alguns post-its, aqui você não vai botar post-it, você vai escrever mesmo, você consegue fazer, você tem uma ideia de tudo que você vai fazer. Aqui é muito mais estratégico. Aqui você analisa em uma folha só, né? Em uma folha, você faz isso em uma folha de papel pra mostrar pra sua equipe. Você desenha o quadrante e vai lá. Atração. Onde que a gente tá fazendo? Tá fazendo Facebook, tá fazendo Google, tá fazendo uma feira. Beleza. Primeira conversão. Como é que a gente tá tentando pegar o contato do cara pra depois vender pra ele? Ah, a gente tá fazendo isso e isso. Beleza. E por aí vai. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas, atraindo clientes pagadores e qualificados e não aquele monte de curiosos que fica ocupando o tempo do seu vendedor e o seu tempo, mas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas, como ter um fluxo contínuo de clientes pagadores qualificados pra sua empresa. Vai ser um evento de dois dias e vai ter um preço muito, muito em conta pra ajudar você a conquistar o fluxo de caixa da sua empresa.